Trabalhado por lá com ele mesmo, ele tá jogando, mas tem que ir real só a coca 5 rachas na coca aí, 5 rachas na coca aí, 5 rachas na coca hoje Ah, tu falou que acabou o racha porque tu vai botar o racha né Realmente acabou o racha, tu botando o racha, acaba o racha mesmo Tu não, macho, ó Ei, bota o roninho não, boteu com o gol Ei, bota o roninho não Chegou gente pra jogar aqui, mas cheguei agora Ei, ei, que hora dele não 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 Tchau, tchau.